E enquanto isso Nesta semana, a Polícia Federal, através da nova fase da Operação Lava Jato, realizou busca e apreensão na casa do ex-presidente Collor Aquele que tem um passado muito limpo e hoje é senador de Alagoas, inclusive um dos mais votados Na residência de Collor, foram apreendidos três veículos de luxo, uma Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini avaliados em mais de 4 milhões E o senador Collor disse que foi humilhado e que a operação passou dos limites Fui submetido a um atroz constrangimento Pessoal e familiarmente, foi humilhado Depois de tudo porque passei ao longo de minha vida, tive que enfrentar uma situação jamais por mim experimentada Foi humilhado E enquanto isso, em Curitiba, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano, do PSDB Fez um balanço do primeiro semestre do trabalho na Assembleia O deputado Traiano disse que foram os deputados que resolveram a questão da greve dos professores A solução do problema do impasse da greve dos professores foi fruto da intermediação da Assembleia Legislativa Portanto, acho que avançamos muito E o deputado Requião Filho, do PMDB, que faz parte da oposição ao governo de Beto Richa Disse que está difícil avaliar o trabalho feito pelos deputados A Assembleia tem votado apenas utilidades públicas, nomes para rodovias O trabalho na Assembleia tem estado muito ruim A nossa pauta na Assembleia é, no mínimo, vergonhosa Um dia a gente vai ter a nossa vez, gente E enquanto isso, na Câmara dos Vereadores de Ponta Grossa O vereador e pastor Luiz Bertoldo comparou o trabalho da imprensa aos animais No momento em que fazem as suas necessidades fisiológicas E deixa que ditam, que pensam, que falam Deixa pra lá, vem pra cá, o que é que tem E eu não tô fazendo nada, nem você também Deixa que eles falem, que escrevam à vontade Porque eles falam e um animal andando e defecando é a mesma coisa pra mim Mas nada como um dia após o outro Na sessão de quarta-feira, Luiz Bertoldo pediu desculpas à imprensa No entanto, disse que suas críticas foram destinadas a uma pessoa da imprensa O que não justifica as palavras de Bertoldo Eu vim aqui pedir desculpas à imprensa Por aquilo pelo qual foi falado, pronunciado Eu deveria ter me referido à pessoa pelo qual está me atacando E eu peguei e generalizei tudo E o polêmico projeto que prevê o fechamento dos bares Que não possuem segurança própria após a meia-noite Ainda não entrou na votação Mas voltou a ser discutido pelos parlamentares É um projeto que lhe dá algumas regras para os estabelecimentos Que queiram ficar abertos após as zero horas E que vendam bebidas alcoólicas para consumo imediato E o vereador Delmar Pimentel Diz que não entende o envolvimento do vereador Valtão no projeto E daí o Valtão é um defunto taíco Que está rejeitando a cova Porque ele que conhece isso Então eu não estou entendendo Eu acho que antes nós precisamos fazer um exame no Valtão Para ver se ele voltou bem de saúde Para daí nós vermos o projeto E se os assuntos discutidos pelos vereadores Não tem sido muito inteligentes Muito menos pautados nos interesses da população Não dá para culpar apenas os vereadores Pois tem muita gente Que além de não lembrar para quem votou Não sabe, por exemplo, qual é o papel de um vereador Eu acho que trabalho Mas sei lá no que, né Acho que tem que ser pela população Não pode estar grossa Mas agora o que eles fazem, eu não sei Não está aparecendo, pelo que eu estou sabendo Agora você me apertou Agora isso eu não sei dizer para você Traidor, traidor Se tem coisa que não presta É o tal do eleitor Mas como disse o saudoso personagem De Odorico Paraguaçu Em O Bem Amado De Dias Gomes É preciso pensar no depois de amanhã Para ter sossego no agora Meus conterrâneos do Sucupira É preciso pensar no depois da manhã Para ter sossego no agora Vou acabar com essa iniquidade E por que não dizer essa vergonhosidade Você ouviu Enquanto isso Se todo mundo pede bis Ele voltou Se é para o bem de todos De qual povo que fico Eu fico com o Odorico Eu fico com o Odorico Paraguaçu Eu fico com o Odorico Paraguaçu Eu fico com o Odorico Paraguaçu